Olá, pessoal! Uma satisfação estar de novo aqui. E hoje eu vou falar sobre a telepatia em Arda, ou seja, como é que os habitantes da Terra-média de Amman conseguiam se comunicar através do pensamento. Eu acredito que você já deve ter percebido nos livros do Tolkien alguns indícios da telepatia, especialmente quando a comitiva encontra Galadriel em Lothlórien e também no entendimento rápido que há entre Finrod Felagund logo que ele encontra os primeiros homens. Aliás, a própria questão do Um Anel, o fato do Sauron conseguir entrar na mente de Frodo e até o Gandalf quando o Hobbit está sentado lá e ia morrendo, e há o confronto em sua mente entre o olho e a voz. O vídeo de hoje foi pedido pela Denise Moro e pelo Vitor Santander. E só um aviso aqui antes de começar. A exposição de hoje será feita em cima de um ensaio do Tolkien chamado Osanwe Kenta. Um estudo mais extensivo poderia englobar outros textos e também outras passagens dos livros, mas para efeito deste vídeo aqui, nós vamos nos restringir apenas a este texto para não ficar uma coisa muito longa e até porque nós podemos gravar também outros vídeos a respeito disso. Outra coisa é que eu vou omitir alguns termos élficos que estão no texto, porque lá tem muitos nomes e pode acabar confundindo aqui na hora da explicação. Como o intuito aqui é mais sobre a questão da telepatia mesmo, os nomes em Quenya são interesse de um outro vídeo. E mais uma coisa, é que certas passagens do que será dito aqui são mesmo muito densas. Podemos até considerar que o conteúdo deste vídeo aqui é mais de intermediário para avançado. Então eu sugiro que caso seja necessário vocês vejam e revejam o vídeo, porque é preciso mesmo passar mais de uma vez pela explicação para poder se entender melhor. O Osano e Quenta não foi publicado em nenhum livro que conhecemos do Tolkien. Na verdade, ele foi publicado com autorização do Christopher Tolkien no periódico chamado Vinyatenguar. Para quem não lembra, eu mostrei a vocês esse periódico lá no TT nº 32, quando eu mostrei lá minha coleção de livros tolkienianos. O Vinyatenguar é o periódico linguístico da Elvish Linguistic Fellowship, dedicado ao estudo das línguas inventadas por Tolkien. O que torna essa publicação especial, além da participação de renomados estudiosos do mundo todo, até o próprio Ronald Kimse já publicou alguns textos lá, é que eles publicam textos de Tolkien que não foram publicados nos outros livros ou nos livros oficiais. E muitos desses textos, em que pese serem mais sobre as línguas inventadas por Tolkien, eles muitas vezes relatam coisas da própria Terra-média, aspectos menos conhecidos ou obscuros. Pois o texto de hoje, o Osano e Quenta, foi publicado no Vinyatenguar nº 39, de julho de 1998. Mas, afinal, o que significa esse Osano e Quenta? Osano e Quenta significa Pesquisa sobre a Comunicação do Pensamento. É um manuscrito de oito páginas que Tolkien escreveu entre 1959 e 1960. E, dentro do Legendário, esse texto é um resumo que algum desconhecido fez de um tratado maior que havia sido escrito pelo elfo Pengoloth, de Gondolin. Explicando melhor, Pengoloth, de Gondolin, escreveu um tratado sobre a telepatia que foi incluído como um apêndice do Lamas. Lamas era uma descrição das línguas. Aí esse editor anônimo foi lá e fez esse resumo de oito páginas daquilo que Pengoloth havia escrito. Só para vocês ficarem sabendo, uma outra versão do Lamas, agora com um H, foi publicada no The History of Middle-earth. Mas o Lamas, sem o H, era bem mais extenso e não foi publicado. Por isso, então, o subtítulo do Osano e Quenta é o resumo da discussão de Pengoloth. E quem era esse tal de Pengoloth? Ele foi um elfo nascido em Nevrast, filho de um nódor com uma cinda que acompanhou Turgon quando este fundou a cidade de Gondolin. Ele era conhecido como o Sábio dos Nódor, e a sua reputação é de um grande erudito, assim como Fërnor e Rúmin. Pengoloth conseguiu escapar da queda de Gondolin junto com Tuor e Hídril, e ele viveu nos postos do Sion, onde então ele produziu seu trabalho. Na Segunda Era ele viveu no Reino de Gil-galad, em Lindon, e ele também visitou Khazadun, sendo um dos únicos elfos que podia entrar lá nas Minas de Moria. Na guerra entre os elfos e Saur, após a queda de Eregion, Pengoloth partiu da Terra-média e foi morar na Ilha de Tol Eressëa, sendo assim o último mestre da tradição a deixar a Terra-média. Osano e Quenta começam falando que lá no Lamas, Pengoloth discute brevemente sobre a transmissão direta do pensamento, fazendo diversas assertivas. Elas tratam principalmente dos Eldar e dos Valar, incluindo aí os Maiar. Os Homens não são tratados com muito detalhe, apesar deles serem mencionados quando se fala dos Encarnados. Sobre eles, Pengoloth afirma apenas Homens têm a mesma capacidade que os Quendem, mas mais fraca, e é mais fraca em operação devido à força do Roar, sobre o qual a maioria dos Homens têm pouco controle através da Vontade. Só lembrando que Roar significa corpo, em alto élfico, e Fer significa alma, ou espírito. Como historiador, Pengoloth está interessado em examinar as relações de Melkor e seus agentes com os Valar e os Eruhinin, ou os filhos de Eru. Embora isso também tenha conexão com a linguagem, pois como ele aponta, esse era o maior talento dos Mirawanin, os Encarnados, e foi utilizado por Melkor para sua grande vantagem. Pengoloth afirma que todas as mentes são iguais em estados, embora elas se diferenciem em capacidade e força. Uma mente, por sua natureza, percebe a outra diretamente. Mas ela não pode perceber mais do que a existência de outra mente, exceto pela vontade de ambas as partes. O grau de vontade, contudo, não precisa ser o mesmo de ambos. Se chamarmos uma das partes de C, convidado, e a outra de A, anfitrião, então C deve ter a intenção total de inspecionar A ou de informá-lo. Mas conhecimento pode ser ganho ou transmitido por C, mesmo quando A não está buscando ou pretendendo transmitir ou aprender. O ato de C será efetivo se A está simplesmente aberto. Esta distinção, de acordo com Pengoloth, é de soma importância. A abertura é o estado natural ou simples de uma mente que não esteja de outra forma ocupada. E uma nota aqui explica que a mente pode estar ocupada com pensamentos e desatenta para outras coisas. Ela pode estar voltada a Eru e pode estar concentrada em conversa de pensamento com o terceiro. Pengoloth afirma que, somente grandes mentes podem conversar com mais de uma ao mesmo tempo. Muitas podem conferenciar, mas então de uma vez apenas uma está transmitindo, enquanto as outras estão recebendo. Em Arda não desfigurada, ou seja, em condições ideais livres do mal, a abertura é o estado normal. No entanto, qualquer mente pode estar fechada. Isso requer um ato de vontade consciente, uma não vontade. Esse estado pode ser contra C, contra A ou contra outros, ou então uma retração ao estado de privacidade. Embora em Arda não desfigurada a abertura seja o estado natural, toda mente tem, desde a formação como indivíduo, o direito a se fechar. E ela tem o poder absoluto para tornar isso efetivo através da vontade. Nada pode penetrar a barreira da não vontade. Todas essas coisas, de acordo com Pengoloth, são verdadeiras para todas as mentes, desde os Ainur, na presença de Eru, até os Grandes Valar, como Manoel e Melkor, aos Maia, em Err, e até mesmo aos Menores dos Reencarnados. Mas diferentes estados trazem limitações que não são totalmente controladas pela vontade. Os Valar entraram em Err e no tempo por livre vontade, e agora eles estão no tempo enquanto ele durar. Eles podem perceber coisas fora do tempo, salvo a memória de suas existências antes dele começar. Eles podem recordar a música e da visão. Eles estão, é claro, abertos a Eru, mas eles não podem, por conta própria, ver qualquer parte de sua mente. Eles podem se abrir a Eru em súplica, e ele pode então revelar seu pensamento a eles. Pengoloth anota que alguns dizem que Manoel, por especial graças ao Rei, poderia ainda em certa medida perceber Eru. Outros dizem, mais provavelmente, que ele permanecia o mais próximo a Eru, e Eru estava mais propenso a ouvi-lo e respondê-lo. Os Reencarnados têm, pela natureza da mente, as mesmas faculdades, mas sua percepção é ofuscada pelo Rora, o corpo, pois seu fé, espírito, é unido ao seu Rora e seu procedimento normal é através do Rora, o qual, por sua vez, é parte de Eru, sem pensamento. O ofuscamento é, de fato, dobrado, pois o pensamento tem que passar de um manto de Rora para ir penetrar em outro. Por essa razão, nos Reencarnados, a transmissão de pensamento requer um fortalecimento para ser efetiva. O fortalecimento pode ser adquirido por afinidade, urgência ou autoridade. A afinidade pode ser devido a parentesco. Como isso pode aumentar a semelhança de Rora a Rora, então os interesses e modos do pensamento do espírito interior, parentesco, é também normalmente acompanhado por amor e simpatia. A afinidade pode vir simplesmente de amor e amizade, que é a similitude ou afinidade de fé para fé. A urgência é transmitida por grande necessidade do remetente, como no prazer, na dor ou no medo. E se essas coisas estão, em qualquer grau, compartilhadas pelo destinatário, o pensamento é claramente recebido. A autoridade pode também prestar força ao pensamento de alguém que tem um dever em relação à outrem, ou de algum soberano que tem o direito de emitir comandos ou de buscar a verdade pelo bem de outros. Estas causas podem fortalecer o pensamento para passar pelos mantos e alcançar uma mente recipiente. Mas a mente deve permanecer aberta e, ao menos, passiva. Se ela está consciente de que ela está endereçada e ela se fecha, nenhuma urgência ou afinidade será capaz de permitir que o pensamento do remetente entre. Por fim, o Tenguesta se tornou um impedimento. Tenguesta é o sistema ou código de sinais. Pois o Tenguesta nos encarnados é mais claro e mais preciso do que a sua direta percepção do pensamento. Porém, eles podem também se comunicar facilmente com os outros quando nenhuma força é colocada em seu pensamento, quando, por exemplo, o estranho se encontra pela primeira vez. E, como vimos, o uso da linguagem logo se torna habitual, de forma que a prática do Osandley, o intercâmbio do pensamento, é negligenciada e se torna mais difícil. Portanto, nós vemos que os encarnados tendem a mais e mais usar ou tentar usar o Osandley apenas em grande necessidade e urgência, especialmente quando a fala é inútil, como quando a voz não pode ser ouvida, o que ocorre geralmente por causa da distância. A distância em si não oferece qualquer impedimento à transmissão do pensamento, mas aqueles que por afinidade podem utilizar a telepatia usarão a linguagem quando estiverem próximos, por hábito ou mesmo preferência. Mas ainda assim podemos ressaltar que os que têm afinidade podem mais rapidamente entender a linguagem utilizada entre eles. E, de fato, nem tudo o que eles dizem chega a ser colocado em palavras. Com menos palavras eles chegam ao melhor entendimento, E não pode haver dúvida que, nesse caso, a telepatia também está sendo usada, pois a vontade de conversar com a linguagem é também a vontade de comunicar o pensamento, e por isso eles deixam a mente aberta. O Roar, corpo e a linguagem têm inevitavelmente algum efeito sobre os Valar, caso eles assumam uma forma corpórea. O Roar ofuscará, em certo grau, em força e precisão o envio do pensamento, e, caso o destinatário seja incorporado, também a recepção. Se eles tiveram adquirido hábito da linguagem, como alguns adquiriram o hábito de serem corpóreos, então essa vontade reduzirá a prática do Osanoe, mas esses efeitos são bem menores do que no caso dos encarnados. Pois o Roar de um Valar, mesmo quando ele tem se tornado habitual, é muito mais controlado pela vontade. O pensamento dos Valar é muito mais forte e penetrante. E no que pertine às suas relações de um com o outro, a afinidade entre os Valar é muito maior do que a afinidade entre outros seres, de forma que o uso da linguagem nunca se tornou imperativo, e apenas com alguns deles se tornou costume e preferência. Enquanto às suas relações com outras mentes em Ea, seus pensamentos frequentemente têm maior autoridade e a maior urgência. Nesse ponto entra uma nota muito importante de Pengalod, e eu acho até que é uma das passagens mais importantes para se entender o que aconteceu com Melkor e até com Sauron no que diz respeito às suas formas. Eu vou precisar fazer esses parênteses aqui para dizer o que que Pengalod anotou, e depois a gente volta para o texto principal do Osano 80. A nota afirma que o fato de usarem corpos faz com que os Valar se aproximem ao status de Encarnação, especialmente os membros menores da Ordem, os Maia. Quanto mais tempo o mesmo Rohr, corpo, é utilizado, maior é o vínculo ao hábito, e menor fica o desejo dos corpos purificados em deixar os corpos. A vestimenta, o corpo, pode deixar de ser um adorno e se tornar um hábito, uma aparência costumeira. Pengalod cita a opinião de que se um espírito, ou seja, alguém que não foi encarnado pela criação, usa o Rohr para auxílio de seus próprios interesses pessoais, ou para aproveitar o gozo das faculdades corporais, acaba ficando para ele extremamente difícil operar sem o Rohr. As coisas que são mais comprometedoras são aquelas nas quais os encarnados têm que fazer com a própria vida do Rohr, seu sustento e a sua propagação. Portanto, comer e beber são comprometedores, mas não o deleite da beleza do sonho e a forma. A maior parte do comprometimento é causadora ou conceptiva. Pengalod afirma que não sabemos que Aksane, ou seja, as leis e comandos deixados por Eru, foram impostos aos Valar em referência ao seu estado, mas parece claro que não havia uma norma contra essas coisas. No entanto, parece ser uma regra, ou talvez uma consequência necessária, que se essas coisas comprometedoras são feitas, então o espírito deve viver no corpo que os outros sob as mesmas regras dos encarnados. O único caso conhecido é o de Mélia, que se tornou esposa do rei Elú Thingol. Certamente esse caso não foi maligno ou contra os desígnios de Eru, e embora tenha levado ao sofrimento, tanto os elfos quanto os homens foram enriquecidos. Os grandes Valar não fazem essas coisas. Eles não procriam, não comem, nem bebem, salvo no Alto Asari, que era um festival, como símbolo de seu domínio e habitação em Arda, e para a bênção e amparo dos filhos. Somente Mélkor, dentre os grandes, se tornou finalmente aprisionado a uma forma corpórea, mas isso foi pelo uso que ele fez em seu propósito de se tornar o Senhor dos Encarnados, e dos grandes males que ele fez em corpo visível. E ele também dissipou seus poderes nativos para controlar os seus agentes e servos, de uma forma que ele se tornou no final, em si mesmo e sem seu apoio, uma coisa enfraquecida, consumida pelo ódio e incapaz de instaurar a si mesmo ao estado do qual ele havia decaído. Nem mesmo a sua forma visível ele podia mais controlar, de forma que a sua hediondez não podia mais ser mascarada, e ficava visível o mal em sua mente. Assim aconteceu também com alguns dos seus maiores servos. Eles tornaram-se apegados às formas com as quais praticaram suas más ações, e caso esses corpos lhes fossem tomados ou destruídos, eles eram nulificados, até que eles reconstruíssem uma aparência de suas habitações anteriores, com as quais eles poderiam então continuar os cursos maléficos aos quais eles tinham iniciado. A nota termina então falando que Pengolute aqui evidentemente se refere a Sauron em particular, que se elevou e fugiu finalmente da Terra-média. É por isso aqui, a gente fazendo uma conexão com a história do Sauron, que depois da queda de Númenon, quando aquele corpo que ele usava foi destruído, ele parou de ter a capacidade de assumir aquela bela forma. Então, se ele reconstruísse de novo seu corpo, que foi o que ele fez, que nós já vimos aqui, quando ele virou um necromante e tudo mais, aquela forma é aquela forma odionda, aquela forma feia que ele usava de um Senhor alto, cruel e terrível. Por isso que ele não conseguia mais utilizar a forma bela de Anatar. Bom, essa foi a nota. Agora, voltando ao texto principal, Pengolute fala do abuso do pensamento. E ele fala, Pois alguns dos que leram até aqui podem estar questionando meu conhecimento, dizendo, isso não parece de acordo com as histórias. Se a mente é inviolada pela força, como pôde o Melkor enganar tantas mentes e escravizar tantas pessoas? Ou em vez disso, não é verdade que a mente possa ser protegida por uma força maior, mas também capturada por uma força maior? Por isso que Melkor, o maior, e que mesmo no final possuía a mais fixa, determinada e implacável vontade, podia penetrar nas mentes dos Valar, mas conter a sua deles. De forma que parece que Manuel, quando está lidando com ele, é fraco, descuidado e enganado. Não é isso? Pengolute fala que não é assim. A extorsão dos segredos de uma mente pode parecer vinda de uma leitura à força a despeito da não vontade, pois o conhecimento ganho pode parecer às vezes tão completo quanto qualquer outro que poderia ser obtido. No entanto, ele não vem da penetração na barreira da não vontade. De fato, não há nenhum axon, ou norma de Eru, que diga que a barreira não possa ser forçada, pois isso é impossível, e quanto maior a força, maior a resistência da não vontade. Mas é um axon universal que ninguém possa, diretamente pela força ou indiretamente pelo logro, tomar de outro o que ele tem direito de reter e manter como seu. Melkor repudiava todos os axon e as normas de Eru. Ele também aboliria para si todas as coisas impossíveis, caso ele pudesse. De fato, no seu início e nos dias em que ele era extraordinário, grande parte do seu empenho, que gerou enorme violência, foi para ordenar Ea como se não houvesse limites ou obstáculos à sua vontade. Mas isso ele não conseguia fazer. As coisas impossíveis permaneciam. Um lembrete perpétuo da existência de Eru e sua invencibilidade. Também um lembrete da coexistência com ele mesmo de outros seres impregnados de força. Daí provém a sua incessante e insaciável fúria. Ele descobriu que a abordagem aberta de uma mente poderosa e grande força de vontade era sentida por uma mente menor como uma grande pressão acompanhada de medo. Dominar pelo peso do poder e medo era seu prazer, mas neste caso ele os achava ineficazes. O medo fechava a porta mais rápido. Por isso ele tentou a fraude e a furtividade. Aqui ele era ajudado pela simplicidade daqueles que não percebiam o mal, ou ainda não acostumados a percebê-lo. E por essa razão foi dito antes que a distinção entre a abertura e a vontade ativa para entreter era de grande importância. Pois ele podia vir de uma forma furtiva a uma mente aberta, esperando aprender alguma parte de seu pensamento antes que ela se fechasse, e ainda mais para implantar o seu próprio pensamento, para enganá-lo e conquistar a sua amizade. Seu pensamento era sempre o mesmo, embora pudesse se ajustar para se adequar à ocasião. Ele era acima de tudo benevolente, ele era rico e podia dar qualquer presente que eles desejassem, e ele tinha um amor especial por quem o recebesse, mas deviam confiar nele. Dessa forma ele conseguiu entrada em muitas mentes, removendo a sua não vontade e destrancando a porta pela única chave, embora essa chave tivesse um contra-efeito. Mas não era isso que ele desejava, era a conquista dos recalcitrantes, a escravização de seus inimigos. Aqueles que o ouviam e não fechavam a porta estavam já frequentemente inclinados à sua amizade. Alguns já tinham entrado em suas próprias trajetórias, e ouviam porque eles estavam querendo aprender e receber dele coisas que ampliariam os seus propósitos. Assim foi com aqueles primeiros Maier que primeiro caíram sob sua dominação. Eles já eram rebeldes, mas careciam do poder de Melkor e da vontade cruel, e o admiravam e viu a sua liderança como uma esperança em rebelião efetiva. Mas aqueles que eram ainda simples e incorruptíveis de coração não perceberam a sua entrada, e se eles escutassem ao aviso de seus corações, eles paravam de ouvi-lo, e o rejeitavam e fechavam a porta. Era justamente esses que Melkor mais desejava superar, os seus inimigos, pois para ele eram inimigos todos aqueles que resistiam a ele na mínima coisa que fosse, ou que reivindicassem para si qualquer coisa que não fosse para ele. Portanto, ele buscava menos de contornar o que era impossível, e é a não vontade. E esta arma ele encontrou na linguagem. Pois falamos agora dos encarnados, os filhos de Eru, que ele mais desejava subjugar a despeito de Ilúvatar. Seus corpos, sendo parte de Ea, estavam sujeitos à força. E seus espíritos, estando unidos a seus corpos em amor e cuidado, estão sujeitos ao medo. E sua linguagem, embora venha do espírito ou mente, opera através e com o corpo. Não é a mente ou o pensamento, mas ela pode expressar o pensamento do seu modo e de acordo com a sua capacidade. Sobre o corpo e sobre tal morador, portanto, tal pressão e tal medo podem ser exercidos para que a pessoa encarnada seja forçada a falar. Então Melkor meditou na escuridão de sua previsão muito antes que os filhos despertassem. É dito então que nos dias de antigamente, quando os Eldar despertaram, Manuel os advertiu que, embora Melkor tenha visto menos do que os outros Vala sobre a chegada dos filhos, ele já sabia que uma forma de dominá-los seria através da linguagem, pois esta seria a área de talento natural dos filhos de Eru. E Melkor tinha uma habilidade surpreendente com línguas, e uma hora ele aprenderia todas as línguas que existiam. Portanto, caso Zelda falasse com o Senhor do Escuro, eles deveriam ter cuidado. Pingalus afirma que, em Válido, Melkor usou o Quenya com tanta maestria que os Eldar se maravilharam, pois seu uso não podia ser melhorado por ninguém, ou mesmo igualado pelos poetas e mestres da tradição. Desse modo, por meio da fraude, tormento do corpo e do espírito, pela ameaça de tormento a pessoas amadas ou pelo puro terror de sua presença, Melkor sempre buscou forçar os encarnados a caírem em seu poder, ou ficar a seu alcance, para falar ou lhe contar o que ele gostaria de saber. Mas sua própria mentira gera uma prole infinita de mentiras. Isso significa que ele destruiu muitos, causou incontáveis traições e tomou conhecimento de segredos para sua enorme vantagem, e assim arruinando seus inimigos. Mas isso ele fez não entrando na mente, ou fazendo a sua leitura contra a vontade da pessoa. Ainda que grande tenha sido o conhecimento obtido por Melkor, isso foi através de palavras, pois a mente permaneceu inviolável. As palavras não estão na mente, ainda que sejam provenientes dela. Elas devem ser julgadas e avaliadas pela verdade que possa estar nelas. Por isso o mentiroso diz que todas as palavras são mentiras. Todas as coisas que ele escuta são envoltas em enganos, subterfúgios e significados escondidos e ódio. Nesta vasta rede, ele mesmo enredou lutas e raivas, corrido pela suspeita, pela dúvida e pelo medo. Não teria sido assim caso ele tivesse conseguido quebrar a barreira e visto o coração como ele é em sua verdade desvelada. Se falarmos, por último, da insensatez de Mando e da fraqueza e inconsciência dos Valar, Pengalud alerta que devemos ter cuidado ao fazer um julgamento. De fato, nas histórias podemos ficar espantados e ofendidos ao ler como Melkor enganou e levou ao louco os outros. E como Manoel parece às vezes um tolo comparado com ele, como se fosse um pai bondoso, porém insensato, e que ele estivesse lidando com uma criança caprichosa que com certeza um dia perceberia o seu erro e consertaria suas ações. Ao passo que nós, observando e sabendo qual o resultado das ações, vemos agora que Melkor sabia bem o terror de seus caminhos, mas ele estava fixado a eles pelo ódio e orgulho além de qualquer recuperação. Ele podia ler a mente de Mandoel, pois ela estava sempre aberta, mas a sua própria mente era falsa, e mesmo que a porta parecesse aberta, havia portas de ferro internas fechadas para sempre. Indaga-se então como os Valor poderiam lidar com ele? Deveriam utilizar sigilo contra o subterfúgio? A traição contra a falsidade? Mentiras com mais mentiras? E se Melkor usurpasse seus direitos? Eles deveriam negar os dele? Pode o ódio superar o ódio? Não. Manoel era mais sábio. Estando sempre aberto a Eru, ele fazia a vontade deste, que é mais do que a sabedoria. Ele estava sempre aberto porque ele na verdade não tinha nada a esconder, nenhum pensamento que fosse prejudicial a qualquer um, se pudesse compreendê-lo. De fato, Melkor sabia sua vontade sem questioná-la, e ele sabia que Mandoel estava atado pelos comandos e injunções de Eru, e ele sempre agiria conforme os propósitos de Ilúvatar. Assim, os impiedosos sempre contarão com a misericórdia, e os mentirosos usam da verdade. Pois se a misericórdia e a verdade são retidos dos cruéis e dos mentirosos, deixam de ser honrados. Mandoel não podia corrigir Melkor a revelar o seu pensamento e propósitos, ou, se ele usasse a palavra, a falar a verdade. Se ele falasse e dissesse, isso é verdade, ele deve ser acreditado até que se provasse que fosse falso. E se ele dissesse, farei isso como você ordena, a ele deve ser dada a oportunidade de cumprir a sua promessa. A força e repressão usadas contra Melkor pelos poderes unidos dos Vala não foram utilizadas para extrair a Confissão, que era desnecessária, e nem para compeli-lo a revelar o seu pensamento, que era ilícito. Ele foi feito prisioneiro como uma punição por seus atos malignos, sob a autoridade do Rei. Quando Melkor foi preso, foi para sua própria restauração e também a Diarda. Caso ele se arrependesse, ele deveria ter sua liberdade restaurada. E finalizando o ensaio, é dito que o fato de Manor ter liberado Melkor do cativeiro pode ter parecido uma imprudência, mas ele só fez aquilo que ele havia prometido, e caso ele tivesse quebrado essa promessa, ele teria dado um passo sobre o mesmo caminho maligno de Melkor. Então é isso, pessoal. Esse foi um compilado do que fala lá no ensaio Osano e Quenta, e nós vimos então como funciona a telepatia, ou a transmissão do pensamento em Arda. Eu espero que tenham gostado do vídeo, então não deixe de curtir aqui embaixo, compartilhar e divulgar para os seus amigos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!